Estou no deserto de Gobi, na Mongólia, e apesar de encontrar um abrigo, fazer uma fogueira e ter água de sobra em um oásis no deserto, eu não como nada há dois dias e já estou perdendo peso. Eu fracassei na tentativa de tirar esquilos da toca usando fumaça e ainda não encontrei nenhuma planta comestível. Às vezes, situações extremas pedem medidas um tanto desesperadas, mas... no que se refere à fome, e olha, o meu organismo precisa de calorias. A única coisa que eu vi até agora foi esse... esqueleto de camelo. Se eu conseguir quebrar o osso que suporta o peso do animal, deve ter tutano dentro dele. Nada feito. Infelizmente, está seco e vazio. E eu não comi nada ainda. Dá pra sentir. Dá pra sentir mesmo. E o que eu decido fazer, então, é voltar para os juncos onde pode ter ursos, pra poder procurar plantas comestíveis. Essa planta aqui, com folhas ligeiramente onduladas, é chamada de stevia. E se eu chegar na raiz dela, tem uma raiz comestível que parece alcaçuz. É o alcaçuz. É forte. Parece... Aquele antigo palito de alcaçuz. É gostoso. É boa a sensação de mastigar. Eu vou pegar mais um pouco. O açúcar natural das raízes me dá algumas calorias e age como um leve inibidor do apetite. É gostoso. É, está tudo começando, começando a entrar nos eixos. Isso é bom. Olha isso. Tem algum furo aqui? Vou ter que lavar. Vai servir como panela. É exatamente o incentivo que eu preciso. E não foi o meu único achado. Afinal de contas, coisas boas sempre atraem mais coisas boas. É isso aqui que os ursos estão comendo. Tem muito disso aqui. Tem muito mesmo. Como os primeiros não me deram nenhuma reação, eu acredito que é seguro comer os frutos. Isso sim é comida. É doce e suculento. Não é à toa que os ursos comem. É muito bom. Foi um dia bom. Hoje eu estou contente. Não posso comer mais frutinhas. Acho que a melhor coisa a fazer agora é voltar para a gruta. O sol agora está... Está a pino. Na altura máxima. E está quente. Está quente pra caramba. Então, eu vou voltar para o meu abrigo do sol e com a minha raiz de alcaçuz vou fazer uma xícara de chá. Misturar a raiz da planta com os frutos deve dar uma gostosa xícara de chá que vai me dar muita energia. Às vezes, eu acho que tem o melhor emprego do mundo. Venho aqui para o meio do deserto de Gobi e faço uma xícara de chá com sabor de alcaçuz e groselha preta. O sabor é incrível. Muito bom mesmo.